Eu tenho certeza que você quer muito mesmo jogar o Rainbow Friends 3, mas cara, teve uma coisa muito ruim que aconteceu nesse vídeo, cara Pra você que não sabe, tem um jogador meio esquisito que tá fingindo literalmente ser o criador do Rainbow Friends Obviamente ele não é, cara E ele tá dizendo que literalmente não vai mais lançar o capítulo 3 do Rainbow Friends Mas cara, isso aí literalmente não faz sentido, até porque, véi, esse jogador aqui, ele não é o criador do Rainbow Friends Então cara, como é que ele preveu e tá dizendo que literalmente não vai lançar aqui o Rainbow Friends 3? É o que eu não tô entendendo, tá ligado? Olha isso aqui que ele escreveu, cara Não lançarei mais o Rainbow Friends O jogador mais duvidoso de todos falando isso Eu tô aqui com esse chapéu aqui, véi, do Toy Story E ele também tá, né? Vem, a gente tá com o mesmo chapéu, né? Verdade, doido Mas cara, eu tô vestido aqui de Toy Story porque, véi, eu quero testar aqui uma coisa muito importante, tá ligado? Tá, eu tô aqui com o Shift Lock, beleza E véi, eu vou ter que vir aqui na frente Ele entrou aqui na caixa, doido Por que que ele entrou aqui na caixa, do nada, tá ligado? Sendo que não tem nenhum monstro aqui, sabe? Tá, deixa eu ver, cara Vou ter que vir exatamente aqui, véi Eu quero testar aqui uma coisa Mas cara, eu também quero ver o que tá acontecendo com aquele jogador, tá ligado? Ele tá simplesmente ficando doido, sabe? Ué, não dá pra atravessar paredes, não É sério Nossa, eu demorei pra achar aqui o botão no teclado, viu? Esse botão aqui da animação Cara, eu tô exatamente aqui e, véi Tá, deixa eu vir aqui na frente, cara Eu tô vindo exatamente aqui Eu vou subir aqui essa parte, véi Não tem um jeito mais fácil de subir aqui, doido Vai, doido, cara Eu quero subir, tá ligado? Eu vou ficar bem aqui nessa parte Porque, na teoria, véi O azul vai vir aqui E vai literalmente ficar preso aqui Ou ele vai subir, tá ligado? Ou ele vai ficar preso aqui embaixo Ou ele vai me ver aqui e vai subir Mas, cara, eu quero ver aqui o perfil desse jogador, tá ligado? Porque, véi Ele escreveu aqui umas coisas de veras interessantes, né? Ele escreveu aqui simplesmente não lançarem mais Rainbow Friends Do nada, né? E, doido, deixa eu ver aqui o jogo dele, cara Ele atualizou o jogo dele, tá ligado? Tava escrito aqui 5 dias hoje E tá escrito aqui 4 Puxi, véi Que que é isso, cara? Ó, o jogo, ele foi atualizado há pouco tempo atrás Tem uns jogadores aqui Ó, esse aqui não é ele, não, cara O avatar desse aqui é vermelho E o avatar dele é literalmente rosa, tá ligado? Mas, cara Aqui tá dizendo que ele literalmente tá em um jogo Mas, doido Que jogo que ele tá, cara? Ele tá nesse aqui Não, é sério Ué, tem um avatar aqui, ó Um avatar desse jogador E esse aqui, mas, cara Ele não tá aqui não, tá ligado? Tá, isso aí é esquisito, doido Mas... Ele tá aqui, ó Tá vendo? Literalmente o azul Tá, de fato O azul, ele vem aqui Ei, sobe, doido Cara Ele vai conseguir subir Eu confio que ele vai Vai, doido Ó, tá vendo que ele tá quase subindo, cara? Aqui é mais fácil, né? Eu acho que é, cara Vem cá Ah, véi Ele não quer, doido Olha esse cara, doido Cara, eu sei que dá pra fazer ele subir aqui Mas, doido Ele que não quer, tá ligado? Ó, isso aqui, véi Ele tá quase subindo, tá ligado? Meu Deus, cara Eu tenho literalmente Medo disso aqui, sabe? Tá, eu vou deixar ele aí bugando e tal Fica aqui pra ver se ele vem aqui, sabe? Olha Se eu perder Isso quer dizer que ele subiu, tá ligado? Ó, o último item ali, véi Nossa, já tá marcando aqui os últimos itens Então, véi Isso quer dizer que literalmente Eu vou perder, tá ligado? Cara Tá, ele Já descobrimos aqui uma coisa Ele não consegue me eliminar aqui Desse jeito, sabe? Tem que ser literalmente Tipo Rainbow Friends inteiro Pra eliminar o jogador Tá ligado? Tá, e se eu ficar aqui, ó Ele vem aqui? Não vem, né? Literalmente não vem, cara Eu confio que tu vem, cara Ué, ele não vai vir não, doido? Cara, acho que eu vou desistir, tá? Sendo bem sincero, véi Meu Deus Eu vou perder Tá, eu tô vindo aqui É, falou, véi Tá, eu tô saindo daqui, véi Eu tenho que ver o perfil dele, tá ligado? Então, azul Me elimine aí, cara Porque, véi Eu tenho que ver o que que tem esse jogo, tá ligado? Tá, tem uma partida aqui Que tem dois jogadores Três, na verdade Tá, eu tô aqui no jogo O que tá acontecendo, véi? Oxe, doido Eu saí voando, tá ligado? Não, do nada, sabe? Eu saí voando de novo E, véi Ele tá literalmente aqui, ó Tá vendo? Não, não Eu tenho que encontrar ele, tá ligado? Mas, doido O que aconteceu com esse mapa, véi? Tem aqui uma lanterna Tem aqui esse... Essa lanterna aqui Não, os dois são uma lanterna, né? Verdade Mas, doido Onde esse jogador tá, cara? E, véi Ele disse aqui Venham Oxe, doido Eu não vou, não Me obrigue aí que eu vou, tá ligado? Tá, deixa eu subir aqui Mas, cara Meu Deus Não, que que é isso, véi? Do nada tá bugando aí o mapa por completo, tá ligado? Cara Onde mais ele deve estar, sabe? Tá, eu tô vendo aqui o mapa inteiro, cara Tem umas travadas que tá dando aí Que eu tenho até medo, sabe? Ué, véi Tem uma coisa ali brilhando No meio do nada Vêi Será que ele tá lá, cara? Deixa eu ver Vêi Parece que ele tá lá, sabe? Uxi Doido Não Ó, tá vendo aqui que tem uma coisa pegando fogo No meio do nada E, véi Eu recebi aqui uma espada Opa Uma espada Vem cá, doido Ó, eu disse aqui Desculpa pro jogador Porque, véi Literalmente eliminei ele, tá ligado? Ué Que que é isso, doido? Cara O que aconteceu, doido? Eu fui teleportado aqui Ué, doido Cara Eu tô aqui literalmente Onde aquele jogador rosa tava, tá ligado? Mas, cara Eu tenho que perguntar pra ele aqui O que que tá acontecendo, sabe? Tá, tá Deixa eu ver, cara Tu tá vendo exatamente aqui Tá, deixa eu resetar aqui meu avatar Porque eu tô achando que eu vi ele, tá ligado? Cara Exatamente Nossa, meu Deus Não dá pra ver nada Exatamente aqui, ó Tá vendo? Ele tá voando aqui no meio do nada, cara Ué, doido Por que, sabe? Vem, por que ele tá voando aqui, tá ligado? Ué, véi Ele disse aqui Encontrem eu E, doido Ele saiu daqui, tá ligado? Tá, véi Pelo que eu vi Ele foi naquela direção E, doido Eu tenho que ir lá também, tá ligado? Meu Deus, cara Vem, o que tá acontecendo aqui no mapa, sabe? Tá, tá Pelo que eu vi Ele foi naquela direção, cara Tá zoando, véi? Ah, doido De novo Eu saí voando, cara E, véi Ele disse aqui Quem me achar primeiro Não será banido Tá, tá Eu tenho que encontrar esse jogador aqui no Brookhaven No Brookhaven não, né? Nesse jogo E, véi Tá, pelo visto, véi É só eu que tenho que vir aqui, tá ligado? Tá Eu tô vindo aqui nessa direção, cara Exatamente aqui Eu tenho que, véi Literalmente vir sozinho aqui nessa caminhada, tá ligado? Tá, aqui nós temos o que, véi? Tem um baú aqui no meio do nada Ah Eu ganhei velocidade Não, tá zoando, véi? Cara Literalmente consegui aqui velocidade, tá ligado? Mas, cara Pelo que eu vi Ele saiu voando mais ou menos aqui nessa direção, sabe? Cara Provavelmente ele tá aqui, sabe? Eu acho, né? Bem provável, cara Ó, mais um baú Tá, eu recebi esse aqui Tá, eu tenho que ficar de olho aqui no mapa inteiro, véi Porque a probabilidade dele estar aqui é muito alta, sabe? Mas, doido Onde é que ele tá, sabe? Ué, tá pegando fogo aqui Ah, é que eu tô andando, tá ligado? Daí tá saindo aqui uma fumaça daqui, sabe? Aqui, ó Tô vendo, doido Encontrei ele, tá ligado? Ele tá exatamente aqui, véi Ele disse aqui Me adicione Tá, tá, eu vou mandar aqui pedido de amizade pra ele Ó, envia aí, cara Ué, ele vai aceitar ou não vai, cara? Não Você foi expulso do servidor motivo É, não tem motivo, tá ligado? Ele nem sequer colocou o motivo, sabe? Ele não me adicionou, tá ligado? Cara Ué, ele tá aqui na frente, tá? Eu tenho que vir aqui falar com ele Por que ele não quer lançar esse suposto Rainbow Friends Que eu tô ligado que é falso, né? Eu sei que esse aqui não é o criador do Rainbow Friends e tals Mas, cara Eu quero saber aqui o que aconteceu com ele, sabe? Eu disse Eu sei que você não é o dono do Rainbow Friends Mas me explique Por que você não quer mais lançar? E, véi Ele disse que você é fraco Oxi, véi Fraco é você, véi Ele nem sequer tá mandando aqui mensagens no chat E tá me chamando aqui de fraco, tá ligado? E, véi Ele disse que você acha que eu não sou o criador Por quê? É, véi Porque o nome dele não é Roy e nem Charlie Que, no caso, Roy e Charlie são literalmente os criadores do Rainbow Friends, tá ligado? Aliás, doido Deixa eu pedir pra ele tirar essa luz que tá aparecendo aí do nada Eu disse que você consegue tirar essa luz Tá atrapalhando, véi Tá atrapalhando um monte aqui as mensagens, sabe? Doido Ele não vai dizer nada não, cara? Doido Se passou um tempo aqui, ele não diz nada E, véi Agora que eu tô vendo aqui essa... Essa... Essa lanterna Vêi Olha o tamanho disso aqui, véi Meu Deus, cara Ih, véi Ele mandou aqui uma mensagem Ele disse Tá falando com a pessoa errada Ah, como assim, cara? Ué, doido Vem, que que é isso, cara? Doido Tem esse aqui que é rosa Tem esse aqui E tem esses, cara Qual deles aqui é o verdadeiro, véi? Ó, todos eles têm o nome aqui em cima Ué, doido Tá É só ver aqui qual deles vai fazer a animação Tá ligado? Ué, você Deixa eu ver, cara Tá, esse aqui ele parece ser falso, sabe? Esse aqui parece ser falso, cara Você aí, doido Ó, esse aqui parece ser falso também E esse aqui, véi Doido, que que é isso? Tem um jocador aqui em cima Igual eu, sabe? Uxi, véi Sai fora, véi Cara E, véi Ele disse que é alguma coisa, doido Eu não sei o que ele tá dizendo Porque, véi Tudo que ele tá dizendo aqui Tá dando hashtags, tá ligado? Ele disse que ainda duvida que sou O criador do Rainbow Friends É, véi Sim, eu duvido, tá ligado? Não me diga Por que que eu devo acreditar nele? Depois de tudo isso que ele fez Tipo, véi O que que isso aí tem demais, tá ligado? E, véi Ele disse que você é fraco Acha que é assim que funciona a vida Por que, véi? Ele disse que veja meu poder Tá, isso aí foi apenas um relâmpago Tá ligado? Que isso, doido, cara? Não, vocês viram que o mapa ele sumiu, cara? Ué, doido Olha isso, cara Literalmente tudo some E aparece de volta, tá ligado? Não Ó, eu vou ficar exatamente aqui, cara Literalmente eu caí, tá ligado? Eu disse que, ok Eu vi o poder, sabe? Ele disse que o que tu quer que eu faça Pra jogar o Rainbow Friends 3 Que supostamente tu tem Cara Eu já disse aqui supostamente Porque eu tô ligado que, véi Ele não tem esse jogo não, sabe? Ué, ele tá clicando ali um botão sem parar, véi Olha isso aqui, doido, cara De novo que tá surgindo o mapa aqui novamente e tal Ele disse que, tu debocha de mim Como se eu não soubesse do Rainbow Friends 3 Ele disse que, sendo o que eu sei É, não Tá, tá Vou dizer aqui que sabe, cara Eu disse que, ok Desculpa, véi Eu tenho que tentar fazer novamente aqui Amizade com ele, tá ligado? Porque, véi Eu quero saber aqui o que tá acontecendo com ele, sabe? E, véi Ele disse que, por quê? Eu desculparia Porque, doido Eu quero jogar aqui esse jogo dele, tá ligado? Vêi Ele tá muito chato, doido Ele não quer que deixar eu jogar aqui o jogo Que, supostamente, ele tem Cara Ele disse que jogue o quarto jogo do meu favorito, Andy Tá, quarto jogo, cara E, dessa vez, tem uma mensagem diferente aqui, sabe? Você foi banido aqui de todos os servidores Até as 15 e 35 Motivo 5 minutos, anda Ah, eu tenho 5 minutos pra jogar isso aqui? Ué, mas, cara Aqui no favorito dele só tem 3 jogos, sabe? Tipo, cadê o quarto que ele disse, tá ligado? Tá, deixa eu atualizar isso, cara E, véi, tem um novo jogo aqui, ó Tá vendo? Ó, esse aqui, chapter 3 Capítulo 3 Rainbow Friends E, véi Por que que o azul, ele tá roxo, cara? Oxe, véi Ele tá literalmente roxo, tá ligado? Tá Eu vou jogar aqui esse quarto jogo Não, na verdade, eu tô em dúvida Porque, véi Contando daqui Esse aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto Mas, contando daqui Esse aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto Então, véi Qual desses aqui é pra jogar, cara? Tá, eu acho que é o roxo, né? É bem provável Tá, véi Eu tô aqui no jogo e, véi Ué, eu já joguei isso aqui que eu tô ligado, cara Tem uns jogadores aqui, véi Tá Tá, o que que é isso, cara? Ué, eu vou ter que pagar de novo Não, tá zoando, véi Tá, tá, paguei Tudo bem, cara Comprei esse aqui Tá, e o que que é isso, cara? Meu Deus, cara Tá, tá Eu tô literalmente preso Tá, comprei, cara Aí, avancei Doido Vem cá, ó Tá vendo? Doido, juro pra vocês que eu, véi Eu gelei assim que eu vi esse azul, véi Sai fora, véi Tá, a gente tá vindo aqui na frente Aí, doido É, eu sou literalmente imortal Vê o que ele tá fazendo, doido Eu vou seguir ele aqui porque parece que ele sabe o que ele tá fazendo, né? Na verdade, não, né? Não parece muito, não, cara Tranquilo Vem cá, doido Vamos ver aqui o jogo, tá ligado? Porque eu não vou aqui sozinho, não, véi Sai fora Ô, véi, vem cá Cara, é só vir, tá ligado? É, ele não vai vir, né, doido Meio óbvio, cara Cara, vem cá, ó Abre isso aqui Nossa, ele tá travado, viu? Vem cá, doido Cara, é só vir, tá ligado? Eu não tô nem sequer zoando Ele vai ficar aqui preso, sabe? Vem cá Tá, eu tô abrindo isso aqui, véi Não, eu não tô zoando, cara É literalmente só vir, sabe? Ele não quer, tá ligado? É, vai ficar aí então, cara Mas, doido Eu tô vindo aqui na frente, véi Esse jogo aqui, literalmente, não tem nada demais, tá ligado? Diferente do Rainbow Friends, eu consigo pular O que é muito bom, cara Deixa eu ativar aqui o Shift Lock, véi Ah, o que é isso? Tá, deixa eu vir aqui, cara Não, pensa só Eu venho aqui E do nada tem um monstro ali gigante me esperando, sabe? Aqui, ó, véi Tá, como é que eu vou entrar ali dentro? Eu não sei, tá ligado? Eu não sei como é que eu vou vir aqui dentro Vir aqui deve ter vários jeitos Mas, cara Qual deles que eu vou vir? Tá ligado? Cara, tem umas paredes aqui e tal Ó, essa parede aqui é bem fina, sabe? Tá, tá, eu tô aqui, véi Deixa eu voltar isso aqui, cara Que que é isso? Ah, que eu não vou conseguir não, cara Tá, eu resetei aqui o personagem, cara Não deu muito certo não, sabe? Tá, eu voltei aqui, cara Deixa eu sair daqui E doido, aquele jogador lá que tava preso Ele vazou, tá ligado? Literalmente ele vazou, sabe? Ó a cabeça aqui, doido, tá, véi Eu tô vindo aqui na frente, cara Deixa eu voltar aqui de novo Eu só quero ver aqui se tem alguma coisa aqui nesse jogo, sabe? Mas, cara Eu acho que já passou aqui os 5 minutos que ele pediu pra eu ver aqui, né? Tá, eu vou andar aqui pelo jogo Só pra ver se tem alguma coisa E assim que terminar eu volto Tá, eu andei aqui o jogo inteiro E, véi Incrivelmente não tem nada Literalmente Vou sair daqui, véi Cara, deixa eu vir aqui no jogo dele Aqui, ó Exatamente esse aqui, véi Eu vou ter que voltar aqui no jogo dele E, cara Por que que tem 4 pessoas aqui? É, na verdade tem 2, né? E ele nem sequer tá aqui no servidor, tá ligado, véi? Ele literalmente vazou daqui, ó Tá vendo? Ele não tá aqui no servidor, cara Tá, eu voltei aqui Mas, doido O que tá acontecendo, cara? Ué, o que ele tá dizendo aqui no Roblox, cara? Ele disse que já era o King Eu tô aqui, véi Tá vendo? Oxi, véi Jogador doido, cara Ó, eu disse aqui Oxi, mas eu tô aqui Literalmente isso que eu disse, tá ligado? Ele me teleportou aqui, cara Doido Ele tá com super velocidade, ó Tá vendo? E, véi Ele disse aqui Olá Vamos conversar pelas mensagens privadas Oxi, véi Cara Ele tá mandando aqui mensagem literalmente no privado, tá ligado? Não é como se ele estivesse mandando mensagem pra todo mundo ver Não, véi Ele tá mandando mensagens privadas, tá ligado? Ah O que aconteceu, doido? Eu saí voando, tá ligado? Meu Deus, cara Ué, eu tô com velocidade O que que é isso? Vocês viram, cara? Literalmente bugou, tá ligado? Mas, cara Ele me entregou aqui velocidade infinita, sabe? Tá, deixa eu ver aqui se eu encontro ele, cara Eu tenho que perguntar aqui por quê Ele tá desistindo aqui do projeto dele, sabe? Ó, ele tá exatamente aqui, cara Deixa eu mandar mensagem aqui pra ele, cara Vem Ele me fez voar, cara Literalmente ele me fez voar aqui Enquanto eu tava perguntando, sabe? Tá, deixa eu continuar aqui a mensagem, véi Eu disse aqui pra ele Porque tu tá desistindo do Rainbow Friends 3 Que tu supostamente sabe? É, já tô deixando aqui a palavra supostamente Justamente porque eu tô ligado que, véi As informações desse jogador é meio duvidosa, tá ligado? E aí, véi, tranquilo? Eu saí voando de novo Não, é sério Vem Ele tá me fazendo voar aqui sem parar, sabe? Vem Eu tenho aqui uma espada Eu vou sair daqui, véi Porque ali dentro, cara Vai ter literalmente o X1, ó Tá vendo? Meu Deus, cara Vem Eles tão tentando aqui me eliminar, cara Sai fora, doido Meu Deus, cara Vem Eles querem me eliminar, sabe? Ó, tem um jogador aqui no meio do nada E tome Ah, perdeu, cara Tô aí, perdeu, cara Todo mundo aqui vai perder Inclusive eu, cara Aí eu saí voando de novo, né? Tá, voltei aqui Tá, eu tô aqui com a espada, doido Vem Nenhuma pessoa vai chegar perto de mim não, tá ligado? Mas, cara Ele nem sequer respondeu minha pergunta, sabe? Tá, eu tenho que mandar mensagem pra ele Mas, cara Eu tô com medo dos jogadores me eliminarem, sabe? Ó, eu disse aqui pra ele de novo Por que você desistiu, cara? Eu quero saber, tá ligado? Eu tô mandando aqui mensagem no privado dele Que nem ele pediu, sabe? Ué O que aconteceu, cara? Oxe, doido Ué, doido Ele me teleportou aqui, cara Ué, doido Ah Que isso? Nossa, doido Se eu soltar isso aqui, veio quase que eu caí Ó, tá vendo? Caí, mas Voltei Os bugs que eu descobri, tá ligado? Meu Deus, cara Quer saber, doido Eu vou cair no void, sabe? Eu não tô nem aí, cara Ele disse aqui, cara Tu quer jogar Rainbow Friends 3 que eu fiz? Vem querer jogar Eu quero, tá ligado? Mas, cara Como é que faz, doido? Me diz Ó, eu disse aqui Sim, eu quero, doido E ele disse aqui O que que ele disse? Ele disse, ok, amanhã Ué, doido Ele me baniu, sabe? Ele disse aqui É... Não, tá escrito aqui, ó Você foi expulso do servidor Voltem amanhã Como assim, tá ligado? Tô... Tchau